Com uma porta velha, vocês conseguem fazer bastante coisa. E hoje eu vim aqui trazer algumas dicas. Já imaginou um banco balanço feito de porta velha? Fica bem bacana pra decorar o seu jardim. Com uma porta velha, você pode fazer um espelho e colocar em qualquer parte da sua casa. Agora vejam só que bacana essas prateleiras de canto. Feito de porta velha. Música E aí? Qual dessas ideias vocês mais gostaram? Aproveitem pra deixar o like e se inscrever aqui no canal. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.